Seja Liga, sou o HB, aqui que fala o Leon, estamos aqui para ver mais um vídeo para trazer aqui para vocês mais um desafio de Battle Royale Fortnite aqui, então, os desafios da semana 8, que é essa semana aqui, depois que você concluir você vai poder pegar o Ruina, mas os desafios da semana 8 são eles, estão bem simples, mas antes de tudo não se esqueça de se inscrever se não for inscrito, ativar o sininho das notificações, deixar o seu gostei, deixar um comentário bem maneiro aqui, não se esqueça de me seguir em todas as redes sociais, e não se esqueça de conferir a descrição, aqui tem todos os links, tudo necessário aqui para você se juntar com a gente aqui, grupo do Whatsapp, grupo do Facebook, Discord e por aí vai, correto? E vamos direto para o vídeo, no estágio 1 você vai precisar pesquisar um mapa do tesouro encontrado em Paraíso das Palmeiras, ou seja, vocês vão ter que ir no Paraíso das Palmeiras e achar o mapa do tesouro, que é esse que está aí na tela, exatamente, aí na tela, deve estar atrás de algum prédio, alguma lixeira, dá uma vasculhada em Paraíso das Palmeiras que vocês vão achar ele, o segundo estágio é você procurar o X que está no mapa do Paraíso das Palmeiras, esse mapa que você encontrou tem um X, então, esse X é exatamente aqui onde eu estou mostrando para vocês, fiquem em galpões gelados, e vocês vão pegar uma estrela secreta aqui, esses dois estágios desse desafio, o primeiro estágio dá duas estrelas, o segundo dá três, o total de cinco estrelas. O segundo desafio, use máquina de venda automática em diferentes partidas, você precisa usar máquinas de troca ao certo três partidas, isso vai dar para você cinco estrelas. O desafio número três, cause dano a oponentes usando balões, você precisa causar dano a um oponente que esteja usando um balão, e você precisa causar 100 de dano, ou seja, você precisa provavelmente matar ele, a não ser que ele tenha 100 de escudo. O desafio número quatro, busque peças de quebra-cabeças sob pontes e cavernas, embaixo das pontes, provavelmente você deve achar essas peças de quebra-cabeça, e em cavernas também, ali em Campos Fatais tem umas duas ou três cavernas, então, por ali em Campos Fatais você deve achar tudo isso. O desafio número cinco, estágio um, ligue para o Durburg de um telefone gigante perto de Campos Fatais. Eu não achei esse telefone nem no parquinho, nem em partida, nem nada, tem gente que está vendo, tem gente que não está vendo, então, eu não posso trazer com 100% de exatidão para vocês, mas fica ali perto de Campos Fatais, certo? E o segundo desafio, você precisa ligar para o Pizza Piste de um telefone perto do bloco. O primeiro desafio dá duas estrelas, o segundo dá três, é um total de mais cinco estrelas aí. O desafio número seis, elimine o oponente na cratera impurada ou cidade da sorte. É um total de sete oponentes e vai dar um total de dez estrelas. O último desafio, elimine o oponente a cinquenta metros de distância. Dois oponentes, ou seja, dois oponentes a cinquenta metros de distância, o total de dez estrelas. Assim se conclui a semana oito de desafios. Aqui na tela vocês estão vendo aqui a tela de carregamento secreta, que é a tela do Ruina, e aonde vai estar a estrela secreta é exatamente como vocês estão vendo ali no canto. B6, B7, D6, C7. Vai estar exatamente aqui onde eu estou mostrando para vocês. Vocês dão uma vasculhadinha aqui que pode dar em um desses pontos que eu estou andando aqui. Vocês vão achar a estrela, certo? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Desafios rápidos, simples e vídeo rápido e simples também para vocês aqui, sem muita enrolação. Eu quero que vocês acertem essa skin que está aqui na tela, certo? Eu espero que vocês tenham gostado e eu fui. Tchau.